Um negócio que eu não tinha parado pra pensar ainda. A gente começou o vídeo que era pra falar das pré-vendas, não foi. Eu vou dividir esse vídeo e a gente vai falar das pré-vendas e depois eu separo o vídeo. Mais uma coisa... Solta assunto e muito. É muito, pô. Olha, uma coisa... É porque a gente tá atrasado também, né? Teve muita coisa que rolou. Só essa semana eu acho que me valeu pelo menos tudo. Faltou dos jogos anteriores também, que é contato, esse contato que a galera tava comentando, né? Do Xbox Showcase, que a gente não soltou quase nada. Alguns jogos que sairão pela frente, o RPG, que eu esqueci até o nome agora, que é um... Avalde. Avalde, Avalde, Avalde. Que eles tão trazendo. Eu não sei se vai ser um jogo em primeira pessoa, né? Parece ser. Cara, assim, ele, todo mundo tava dizendo que ele era uma resposta pra o Skyrim, né? E agora, me venha, pô, e compra a porra do... Todo mundo que jogou aquele... Em Telphalop, em Telphalop, todo mundo que jogou aquele... Disseram que o Avalde é melhor do que o Fallout, porque não tem bug, tipo, e é mais divertido. E assim, eu não sei porque eu não joguei. Eu não joguei Fallout, eu não joguei esse Avalde, mas tipo, eu tô falando o que o pessoal falou. Mas nesse sentido do Avalde, eu espero que ele, pelo menos, tenha uma opção de ficar em terceira pessoa. O que a Microsoft adquiriu, a Zenimax, que é dona da Bedesta, aí adquiriu tudo em conjunto ali e os jogos também. Não é pra colocar exclusivo pra empresa, entendam isso. A Microsoft não tem... Mas já tá, mas já tá. Ela acabou de confirmar que o Elder Scrolls 6... Já tem gente fazendo vídeo, já mudando assim. Se você quer jogar o Elder Scrolls 6, tem que comprar um S ou um BC, né? Os jogos anteriores delas vão ser exclusivos. Não, aí não tem pouco, porque ele já tava nas outras plataformas, não tem pouco. O próximo console, o jogo da geração, vamos ver daqui pra frente um pouco. Ela tá comprando essa empresa, é pra organizar as coisas lá dentro, porque a Indiana dos jogos são atrasadas. É atrasada ela. Tem isso também. O Indiana Fodessor que mostrou. Foi o Elder Scrolls ou foi o Dragon Age que mostrou só uns cenários assim. Eu não me lembro agora quem foi. Foi o Dragon Age. O Dragon Age. Aqueles cenários que estavam mostrando o Dragon Age pra toda a arena não me surpreendeu. Eu não achei essas coisas, não. As texturas eu achei bem atrasada. Ele tá com a mesma textura do Dragon Age Inquisition. Mas aí é o seguinte, minha gente. Se o negócio não tá pronto, não mostra, minha gente. É uma situação, mostra só uma logique que tá fazendo. É como a Front Software. Eu sou fã daquela empresa por causa disso também. Os caras arrebentam, cara. É. Quer nem saber... Ou não dá entrevista. Uma coisa a gente tem que falar. Eles arrebentam, os jogos são bons, mas saem cagados em frame rate, viu? É uma desgrama. Nunca vi uma empresa pra gostar de cagar com frame rate. É outra coisa quando a gente for falar dos consoles. A gente vai entrar nesse assunto que é sobre frame rate. Mas vai continuando falando aí. O conteúdo da Front Software é isso, cara. Os caras não mostram nada. Só vê na hora. Na hora, no exato momento. O Elder Ring mesmo. Tipo, ela já tá tão assim já que o Elder Ring eles mostram. Eu não sei nem o que é que deu. Um cara com a tol, pegando um braço e colocando. O que eu tô pensando, o Elder Ring vai ser isso, cara. A pegada vai ter... Como é que eu vou falar? Vai ter parada de... Como é que o pessoal chama agora? É de... Pedaço de corpo. Prótese. De prótese. Vai ter esse sistema que eu tô achando no jogo, cara. A gente tira porque nesse Sekiro já é mais ou menos assim. Tem uma prótese. Vai ter uma pegada mais estranha ainda do que envolve no jogo do Dark Souls. Ai, meu Deus. Vai ser um negócio muito mais cabuloso que eu tô achando. Sabe o que foi que foi na minha cabeça agora? Tipo assim, tu vai chegar e tem um pedaço de armadura que tu vai poder pegar. Tipo, não vai ser a parte de armadura. Vai ser o braço do cara com armadura. O cara bota o braço. O que eu tô achando bizarro é isso, cara. É uma coisa mais interessante. O combate contra os bosses. Imagina você lá combatendo contra um cara, na minha opinião. É uma opinião que eu tô soltando. Toda vez eu tô soltando isso aqui, né? Não, mas é... Aí tem que dar... O combate contra os caras lá, contra o boss, um boss fight. É tudo teoria aqui, né? É uma teoria que eu tô soltando. É isso. Você lá no quebra-pau contra o boss, e no exato momento, ele arranca um braço seu que tá com um escudo ou uma espada na mão. Aí como é que você vai combater contra aquele? O que eu tô achando é isso. É uma pegada diferente. Tu foi longe agora. Ficou uma pegada bem diferente e inovadora pra um jogo. Porque você vai ter que ir atrás. Mas tipo assim, o cara vai perder pra sempre aquilo? Não. Pode ser que você vá atrás e pegar o item que caiu no chão, com o seu braço, pra recolocar ele de volta. Imagina uma ideia dessa num jogo. Não é muito prático não. Eu já fico meio assim com o jogo. E essa é uma pegada mais complexa. Porque a From Software, ela gosta de dificultar o jogador. Agora eu espero que ela trabalhe melhor nessa geração, né? Bloodborne. Eu espero que ela trabalhe melhor. Porque Bloodborne mesmo é um combate... Eu não joguei Bloodborne ainda porque não tem uma consolidação ainda. Eu joguei Bloodborne. O combate contra um boss que eu vi lá... É sofrido. E pra poder... É sofrido. Pra poder você ter um combate... Não é da caixão de dificuldade, não. É sofrido em FPS. É em FPS. Em FPS. É sofrido. Pra você combater contra um boss lá... Tem uns caras que comentaram pra mim que você tem que desligar a trilha sonora, baixar o volume da trilha sonora pra poder combater aquele boss. É tipo um pássaro que tem lá, não sei direito. Um bicho que tem lá que eu vi um gameplay de um cara na internet. Mas se for da DLC, eu não sei. Eu joguei a base dele. E quando saiu da DLC dele, eu já tinha vendido. Eu vendi minha conta junto com o meu consórcio. A trilha sonora é tão bizarra que deixa o cara... Realucidado naquela parada. Não teve nenhum chefe. Nenhum prazer fazer isso não. Se for na DLC, não tá lá. Deve ser na DLC. É, porque no jogo básico... Eles falaram que o jogo não tem dificuldade em termos assim, não? Não, não tem não. Ele pra mim... E quando você pega as armas cabulosas que tem no jogo lá e pronto. Os bichos choram no lugar. Mas é porque lá é o seguinte. Lá não tem arma mais forte do que a outra. Lá tem, tipo assim, você pega a arma, você... Eu não lembro bem, mas você melhora ela, algo desse tipo. Eu não me lembro bem. Mas as armas lá, é tipo assim... Independente da arma que você tá usando, ela é forte. Entendeu? Vai da sua jogabilidade. Se você preferir jogar com a espada que vira chicote, tem uma espada que é tipo... Ela não é bem uma espada, é tipo uma bengala. Aí ela... Você usa ela como espada e ela vira um chicote, tem um marretão lá. A porta da pizza também, que o pessoal chama, né? Tem uma serra. Essa daí já é nova. Essa daí quando eu joguei não tinha. Essa daí é da DLC. Essa daí é da DLC. É da DLC. É o que a galera fala. A Moonlight também é da DLC, que não tinha na versão básica. Então quer dizer, entrou umas coisas lá. Mas eu acredito que tipo, a arma mais forte talvez exista depois da DLC. Porque quando saiu a DLC eu vi muita gente jogando, não sei se por modinha ou se realmente porque era mais forte, mas era Moonlight pra cima e pra baixo. Os caras falaram que tem um negócio de criar arma macabulosa. Esse cortador de pizza mesmo, você ativa ela... Cortador de pizza. A turma chama isso aí. Tinha uma que era muito forte, que era uma roda de madeira. O que ela fazia assim, ela ficava vermelhona e você metia a porra da roda da madeira. Essa no jogo básico já tem essa arma já. Tem essa arma lá. É forte, ela é bem forte. No PVP mesmo, o cara só ligou ela com ela. E a turma falou de um amigo meu que ele tem... Um amigo meu, ele tem um Xbox e tem um Play 4 também. Ele pegou somente pra jogar o Bloodborne. Porque ele falou, o único exclusivo que tem lá que presta é o Bloodborne. Ele falou também. Tá uma conversa que a Sony poderia estar trabalhando num remaster. Num remaster do Bloodborne, tipo com 60 FPS. Um negócio que eu não acredito que alguém seja a favor. Pelo amor de Deus, ninguém pode ser a favor disso. Tipo, elas poderiam simplesmente pegar, dar retro, porque não vai ter a retro. E já foi mostrado que o Bloodborne tá na rede. Se não me engano, o Bloodborne tá naquele serviço dela agora. Ah, é o... É alguma coisa a Play, sei lá. É o... Aparece que eu esqueci o nome agora. Que tá vinculado a Tunes. É o serviço parecido com o Game Pass, é parecido. É, parecido, mas tá bem longe. Mas é, tem acho que 10, 11 jogos, alguma coisa assim. E o Bloodborne tá no meio. Então, o que é que poderia acontecer? Já que esse Bloodborne vai rodar no Play 5, né? Tipo, nesse serviço. Ele ser melhor agora. Assim como é no Series X. Ah, é o Series X. No Series X, você não precisa pagar nada, meu amigo. Você botou o jogo lá, ele já aumenta a frame rate, já aumenta a resolução. Faz tudo sozinho. Mas ela vai remasterizar pra ele cobrar de novo. Cobrar. Mano, pelo amor de Deus. É, aquele... O jogo lá dos... Eu esqueci o nome. Shadow of Colosso. Shadow of Colosso. Três vezes, meu amigo. Play 2, Play 3, depois remasterizar de novo. Foi no Play 4, não foi? A turma tem que parar, cara, de se alinar com essa empresa. Porque a empresa tá alinando demais a galera. Mas o meu problema não é a empresa, é a galera. Porque se a galera cobrar... Na Microsoft mesmo, muita coisa que entrou agora, as mudanças... Porque foi cobrado, o pessoal cobra, tá, não sei o que, vai lá. É o que eu falo, é... Ela tá confortável demais, pô. É, cobrem, cobrem a empresa, cara, que vocês fazem parque, que vocês compram... Que vocês docem por ela. Se você doce por ela, você tem que cobrar. Cobrem, cara.